Piquei no lar eu sozinho, na minha santa terrinha, lembra-me o tempo passado, pois então eu fui criado com a minha grande avózinha, e fiz. Entrei na escola primária, mal chegava à secretária, e era um pequeno cadraio, para que nada mudasse, da primeira à quarta classe, meu professor foi o Zampaio. Continuei a estudar, e para a quinta e sexta acabar, e traçar o meu destino, com a primeira profissão, é reger um bordão, e fui guardar gado suído. É plena reforma agrária, e vida tão ordinária, aí foram tempos banais, e xeré pregado de mesa, abandonei a natureza, e fui com o chico para cascais. Pensando comigo às vezes, e se vai ser só por uns meses, vou-me embora para abrir, continuo em pico na parede, pois a vi para Castro Verde, para a construção civil. Quando eu pensei em casar, para a minha vida mudar, aí eu fiz canto doice, aí o desandar da rota, ganhou-me a minha alíete. Agora, 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 agora! Agora, agora!